A Vovô A Vovô A Vovô está chancando Hoje é abençoada Vamos todos fora Noite abençoada Mesa passear Pouco vai chegar A melhor celebrar Se nos já tocou Jesus já chegou Vamos todos cantar Feliz Natal Tudo do bom e do melhor Feliz Natal Família, paz e amor 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 Família, paz e amor